Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí meus camaradinha, tá começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia 17 de agosto de 2023 e esse episódio aqui, aliás essa fala que eu estou falando provavelmente vai estar no show 315, não sei qual, mas eu me perdi completamente da conta, mas o show não aconteceu e inclusive não tem data marcada ainda viu, próximo show marcado mesmo que eu tenho é só na terça-feira dia 22 de agosto, que ainda é daqui a vários dias aí, não sei quantos, hoje é quinta e é terça que vem, quase uma semana aí pra frente, tô quase que sem show marcado, eu tenho só esse que é no Vila aqui, tô fazendo trampo aqui pra ver se eu consigo lotar ele, mas tô sem show mano, e aí faz tempo que eu não gravo, eu tô dirigindo né, aquela velha mania de não querer dirigir sozinho, resolvi gravar aqui um pouquinho pra vocês, é, falar da minha viagem né, que eu, por enquanto tá fresco na memória, então queria contar aí algumas coisas da viagem, pra quem me segue no Instagram tá ligado, pra quem não segue, pra quem não segue eu vou contar pra vocês, esse ano eu fui pra, esse ano não né, é, esse ano, realmente foi esse ano, mas enfim, eu peguei 10 dias de férias e fui pra, pros lençóis maranhenses, na real eu fui pra, eu fui pro Maranhão né, aluguei um carro no Maranhão, então fui também pros lençóis, mas eu, o voo era pro Maranhão, mas eu peguei um, aluguei um carro e desci até o Piauí, fui até a cidade de Luiz Correia, no Piauí e, minha primeira vitória aí né, eu consegui ir no Piauí e não fazer uma menção ao Whindersson Nunes, mas bem que eu pequei né, porque no podcast, nos primeiros dois minutos eu já tô mencionando o Whindersson Nunes, que é o morador mais famoso do Piauí, pelo menos, pra mim, é o único também né, não conheço mais ninguém do Piauí, é, mas eu consegui, não fiz um stories falando nada do Whindersson e lá mesmo, lá na verdade eu passei numa pousada que era muito chique, eu falei, essa pousada deve ser do Whindersson, porque até parece que o Whindersson é a única pessoa com dinheiro que pode, é, construir ou fazer uma pousada top né, mas mano, foi muito da hora, é, queria contar algumas curiosidades sobre a viagem aqui pra vocês, então a primeira coisa, mano, se você nunca viu, dá uma pesquisada aí nos lençóis, puta que pariu, mano, é uma das paisagens mais bonitas que eu já vi na minha vida, bagulho, o que acontece, o que que é os lençóis, é tipo um deserto e eu vi que só tem no Brasil essa parada, é um bagulho que só tem lá só, que é tipo um deserto, mas não é bem deserto, porque quando chove, faz lagoa e não faz sentido ter lagoa no deserto, eu acho que pelo que eu vi mais ou menos por cima, geralmente deserto não chove, porque é longe do mar, mas lá por algum motivo Deus quis fazer um deserto na beira da praia, então é perto do mar, né, mas inclusive a água é salgada, porque a água que junta é da chuva, mas eu acho que como é perto do mar, chove mais do que os outros desertos, aí chove no período do verão ali, e aí junta, mano, faz umas lagoas bonitas pra caralho, mano, sem zoeira o bagulho, é bonito, hein, mano, caralho, se você não me segue no Instagram, entra lá, é eu, Diogo Andrade, e olha o destaque lá, tá, MA barra PI, né, que é o, as siglas dos estados aí do Maranhão e Piauí, e tem um destaque lá e tem umas imagens lá da, dessas lagoas, ó, inclusive eu postei pouco, eu preciso, vou postar ainda mais coisa pra colocar nesse destaque aí, que cada viagem que eu faço, eu faço um destaque lá, então segue lá, e aí, mano, que bagulho louco, hein, caralho, já tinha visto foto e tudo, mas tá lá, mano, dá pra perceber como nós é pequeno, nossa senhora, como nós é pequeno, e aí nós a gente fica, às vezes, se preocupando, sabe, com o que que vão pensar, de se fazer não sei o que, e, mano, você é muito pequenininho, lá eu percebi, na verdade eu tinha percebido antes, mas lá, inclusive, voltando de avião, aí eu percebi que lá eu ainda era grande ainda, quando eu, voltando do avião, que eu vi, mano, as cidadezinhas lá pequenininhas assim, eu falei, mano, olha que louco, nessa cidade inteira aqui, ó, deve ter, sei lá, é, deve ter, talvez tenha cidadezinha que eu passei, que nunca ouviu falar no Thiago Ventura, olha que doideira, imagina no Diogo Andrade, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu também não, mas, realmente, a gente é bem pequenininho, né, e lá, sabe o que eu tomei lá também, que eu queria trazer pra vocês, algumas curiosidades, né, em um dos lençóis lá, tem três, três cidades, assim, que é meio que ponto de apoio pros lençóis, porque dentro do lençol mesmo não tem nada, mas aí tem as cidades perto ali que tem uns passeios pra lá, né, eu fiquei nas três, que é Tutóia, Santo Amaro e Barreirinhas. Na de Tutóia tem um vilarejozinho e tem uma lagoa lá que tem tipo umas barraquinhas bem, bem, é, rústica, assim, bem precária em volta, e aí o guia falou assim, nós passou e viu umas garrafas, ele falou assim, aquilo ali é ticonha. Falei, ticonha? Que isso? Com medo dele falar assim, ah, meu pau na sua fronha, eu não sei, porque você concorda que é basicamente uma pegadinha. Ticonha? Nunca ouvi falar dessa porra. Falei, que que é isso, mano? Aí ele falou assim, isso aí é cachaça com folha de maconha. Falei, você tá brincando? Ele falou, te juro, pode ir lá ver. Custa R$30,00 na garrafinha de 400ml. Ah, long neck, 355ml. Falei, mas como assim? Ele falou, mano, é tiquira, que é uma cachaça feita de mandioca, e aí ela fica transparente. Daí eles pegam e colocam a folha de maconha dentro, ela fica verdinha, igual você tá vendo ali. E, mano, ele falou assim, e o melhor de tudo, isso é uma cachaça aí, que você pode tomar um litro, no outro dia você acorda zerado. Aí eu falei, talvez seja porque você dorme oito dias depois de tomar, né? O bagulho é uma cachaça artesanal com folha de maconha. Falei, é por isso, você dorme oito dias, quando você acorda, você tá zerado. É claro que você tá zerado, já passou três semanas, você tá dormindo, caralho? Mas mesmo assim eu comprei, né? Porque não deu, é, deu uma brisinha, mas nada além do que a cachaça. Eu acho que a maconha tá ali só pra cobrar 30 reais, viu? E eu acho engraçado também isso aí, que é o seguinte, é, vou terminar aqui, que eu já cheguei no meu destino, mas vou terminar esse pensamento. É, cachaça é um bagulho que eu acho engraçado, sabia? Porque você vê, é, tem marcas de cachaça, tem sagatiba, ouro, não sei o quê. Pra mim, todas têm o mesmo gosto horrível. E com a tiquira não foi diferente. Colocou maconha junto, não mudou nada. Puta gosto ruim do caralho, você toma, queima a boca. Eu não sei porque alguém tomou essa merda, viu? Eu tomei também, mas eu não sei porquê. Eu não sei, cerveja ainda é geladinho, é amargo, mas é um amarguinho gostoso. Tem gente que come, é, 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 giló, que é amargo também. Então amargo tem, tem coisa que, que, você entendeu? Agora aquela cachaça, o bagulho queima, mano. E é igual todas. E aí eu tomei esse bagulho, só que aí era muito ruim. Aí o que que nós fez? Misturou com Guaraná. Mas o detalhe, tava no Maranhão, lembra? Lá no Maranhão não tem Guaraná Antártica, tem Guaraná Jesus. Já viram isso aí? É um Guaraná rosa. Eu acho engraçado, porque Guaraná é uma fruta. Então, tipo, é, a gente tá acostumado a chamar refrigerante de Guaraná, mas Guaraná é Guaraná, é refrigerante de Guaraná, feito de uma fruta chamada Guaraná, igual laranja. É um sabor. Só que lá eles cagaram pra isso, porque o Guaraná Jesus, ele é rosa. O Guaraná é rosa, o Guaraná é verde. E o bagulho tem gosto de groselha. Aí eu falei, meus amigos, isso aqui é Guaraná de groselha. Aliás, é refrigerante de groselha. Não tem porquê você chamar de Guaraná Jesus. É rosa porque Jesus tentou transformar em vinho e ficou isso aqui? Será que é isso? Será que é essa que é a jogada de marketing? É um Guaraná que ficou rosa porque Jesus tentou transformar em vinho e virou suco de groselha? Eu não tinha pensado nisso. Talvez seja isso. Enfim, eu misturei cachaça de mandioca com maconha com Guaraná Jesus. Isso aí deve ser até pecado. Em alguma instância, dependendo da corrente evangélica, eu devo ter cometido um pecado capital. Misturar cachaça de mandioca com maconha com Jesus. Isso aí é certeza que isso aí é crime, não é pecado. Certeza. Mas, falando para o grupo C, nem Jesus salva essa tiquira aí. Ticonha. Meu pau na sua franha. Bom, o bagulho é ruim, hein, mano? Mas uma coisa é verdade, né? Depois que eu misturei, eu tomei uma talagadinha no primeiro dia. Sabe aquela brisinha que deu só um soninho? Falei, hum, doutorzinho. Beleza. No segundo dia, nós matou o resto da garrafa, porque aí misturou com Guaraná Jesus. Ficou top. Ah, detalhe, eu ainda espremi caju, que nós tínhamos comprado caju. Lá é caju, ele secha no chão. Aí eu comprei uma sacolona de caju de 5 reais. Mano, uma talagada de caju. E aí eu misturei com caju, amassei, tipo uma caipirinha. Taquei caju, ticonha e Guaraná Jesus. E aí ficou gostoso. Aí eu tomei pra caralho, assim. Pra caralho não, né? Eu tomei os outros, sei lá, os outros 300ml. O menino tomou um pouquinho, eu tomei o resto. Aí deu uma brisinha, mas eu acho que foi só da cachaça. E aí eu vi que o cara tinha a palavra mesmo, o guia. Porque realmente no outro dia eu acordei zerado. Então fica a dica aí, ó. Tome cachaça com maconha. Não fume maconha, não beba cachaça. Mistura os dois, que aí fica top. E essa é a dica que eu dou pra vocês hoje aqui. Ticonha com Guaraná Jesus é um drink. Aí leva você pro inferno? Pode ser que sim, depende da sua corrente evangélica. Mas vale a pena, tá bom? Então é isso. Já já eu volto com mais informações aqui pra você. eu cheguei no meu destino. Já já eu volto, vou gravar mais um pouquinho. Peraí. Opa, vamos lá pra mais um pedaço, hein? Mais um pedaço aqui, ó. Tava falando aí da cachaça, né? De ticonha com Jesus. E aí eu tava pensando, né? Uns bagulho pra escrever, pra falar sobre isso. E aí eu lembrei da... Não sei porque eu cheguei nesse assunto. Mas enfim, sabe o que eu percebi? Que quanto mais pobre é o lugar, né? Mais igreja evangélica tem. Já perceberam? Então você vai ao Faville, meu amigo, tem duas igrejas evangélicas. É presbiteriana, que é um bagulho chique pra caralho, vários carrão. E talvez uma congregação. Sei lá. Entendeu? Então, lugar rico, pouca igreja. Lugar pobre, muita igreja. E aí eu percebi que lá na rua que eu morava em Morato, não é... Francisco Morato, pra quem não é daqui, não é assim um lugar... Nossa senhora! Que lugar maravilhoso e próspero! Entendeu? Não vou cuspir no prato que eu comi também. Eu adorei crescer em Morato, mas também não vou falar pra você. Eu achava que era classe média, mas não era também. Entendeu? Eu achava que era. Porque não tinha Instagram naquela época. Eu não sabia que as casas podiam ter reboco. Então, eu achava que como eu tinha casa, eu era classe média. Entendeu? Eu achava que quem morava na rua era classe média baixa. E pobre mesmo, achava que nem existia. Achava que era isso. Enfim, é... Mas vamos voltar ao assunto. Na rua que eu morava, tinha umas seis igrejas evangélicas. E elas é na garagem. Entendeu? Não tem esse negócio de construir o templo. Não. Aluga a garagem. Ou às vezes nem aluga. Às vezes é a casa do pastor. Ele não tem carro. Ou ele tira o carro na hora do culto, põe as cadeiras e faz o culto dele. E era engraçado. Eu não sei se na igreja de vocês, na vida de vocês, tinha esse bagulho. Que era engraçado porque era seis igrejas. Só que tinha 24 fiéis só. Era quatro em cada igreja. Que era o pastor que fazia pregação. A mulher do pastor que cantava. Desafinado pra caralho. O filho do pastor que tocava desafinado. E, curiosamente, era uma desafinação diferente da mãe. Então, ficava cada um desafinado num tom. E um cara que ele, na real, nem ouvia nada. Porque ele ficava na porta da igreja. Já viram? Tinha uns caras que ele ficava na porta da igreja. Ele só jogava a mão pra cima e gritava, aleluia! E aí ele não ouvia porra nenhuma que tava acontecendo. Mas se perguntasse qualquer coisa da rua, ele sabia. Porque ele ficava, na verdade, era desculpa pra ficar duas horas olhando a rua e fofocando. Então se perguntava, ah, o filho da Silene tá saindo com um homem casado. Ele sabia. Ele sabia de tudo esse cara. Então tinha seis igrejas. E aí, cada uma com quatro fiéis. Que era sempre essa formação. Era padrão. E aí eu pensei, né? Falei, mano, por que que não juntava? Se é o mesmo Deus. Entendeu? É o mesmo Deus todos eles. Sabe? É padrão. Tem que usar saia. Não pode raspar o bigode. É o Deus padrão evangélico dos quatro. Não pode andar de bermuda. Deus vê a canela. Puto. Os caras sempre, de dia, ele tava de calça social e chinela havaiana. Porque Deus não pode ver canela. Deus, nossa senhora, Deus tem uma aversão a canela de homem. De mulher, a canela ainda vê. Mas se vê o joelho da mulher, inferno direto. As mulheres fazem caminhada de calça leg e saia. Porque não pode. Deus tem aversão a joelho de mulher e canela de homem. Então as igrejas eram tudo iguais. Só que mesmo assim, eles separavam. Eu falava, mano, por que que não junta? E faz uma igreja só com 24 cadeiras. Entendeu? Aí fica os quatro caras na porta. Fica quatro pastor pregando. Bota quatro microfones. Bota quatro mulheres desafinadas. Cantando. Bota quatro... Monta uma banda de filho de pastor. Entendeu? Que aí fica o maluco desafinado na guitarra. Um desafinado no contrabaixo. Um desafinado na bateria. E um no teclado. Olha aí, ó. Monta o Fat Family. O God Family. Por que que não faz? E eu pensei. E aí eu descobri. Sabe por que era isso? Porque se fechasse a igreja, alguma das igrejas fechasse, virava boteco. Então na real, o plano era... Não era quatro igre... Ah não, era seis. Desculpa. Era quatro pessoas, seis igrejas. Eu tô confundindo aqui. Então podia fechar cinco e fazer uma com vinte e quatro pessoas. Que é seis vezes quatro. Era isso. E aí... É isso que eu percebi. Na real, não é mais seis igrejas. Mas sim menos seis boteco. Então, eles na verdade tiraram o aluguel dos botecos. Pra não ter cachaça pra levar pro inferno. Então, no fim das contas, meus irmãos, é tudo obra de Deus. Você vê? Você pensa que Deus escreve errado por linhas certas. Mas ele escreve torto por linhas... Vocês entenderam, né? E aí eu percebi isso. Foi uma epifania. Que eu falei... Ah, caralho. Então é isso. Então, próxima vez que você passar na igreja... Você lembre... Que ali, às vezes, você olha e fala assim... A igreja tá... Fracassando. Quem será que paga o aluguel dessa porra aí? Porque quatro pessoas se rachar vai dar cem pau pra cada um. Porque também não é caro, né? O aluguel de uma garagem na vila não é caro assim. Mas... Aí você pensa... Eu aposto que você pensou. Mas a criança não paga. A criança... Será que ela ganha cachê pra tocar essa guitarra aí? Mesmo que ganhe, quem que vai pagar? As outras três pessoas? Não dá. E aí, quando você pensar isso, você lembra que, na verdade... Aquela igreja, ela tá ali... Pra... Reduzir o número de boteco. Então, a cada igreja é um boteco a menos. Então, isso... Isso que eu pensei lá. Mas não era... O que eu queria falar mesmo sobre esse assunto? Acho que agora é só isso, né? Depois eu conto mais sobre o Nordeste mesmo, né? Inclusive, tem outra parte aí. Acho que dá tempo de eu contar. O que acontece? É... Na hora que você tá vendo o pôr do sol nos lençóis maranhenses, é muito difícil você ser ateu. Porque é muito bonito. Você fala... Mano, não é possível que isso aqui é obra do acaso. Teve algum arquiteto que pensou alguma força maior que organizou isso pra ficar exatamente desse jeito? É muito lindo. Se vem um ateu, se eu trombo o André lá, eu dou um tapa na cara dele, se vem querer falar de que Deus não existe, eu dou um tapa na cara dele e falo... Respeita Deus. Olha o que ele fez aqui. Então, eu tava lá contemplando, né? Eu tava lá contemplando nessa paz, lembrando de ateu e querendo matar ateu. Essa paz no coração que eu tava. E aí eu tava lá falando, mano, olha que coisa maravilhosa, né? Que eu já fui ateu, cês sabem, né? Eu quase fui ateu. Espera aí que... Voltei pra terminar aqui rapidinho. Então, eu quase fui ateu, né? Mas aí eu comi um cogumelo e percebi que Deus existe, né? Que eu sou Deus. Cês já sabem dessa história. E aí, enfim, eu tava lá, né? Contemplando. Eu falei, porra, eu sou foda mesmo. Que eu sou Deus. Eu lembrei que era Deus agora. Falei, porra, eu sou foda. Deus é foda. Fez eu, fez isso aqui. Não tem como ficar melhor. E aí, nessa hora, senhoras e senhores, eu percebi que Deus é bom mesmo. Porque quando eu falei, não pode ficar melhor, essa cena maravilhosa, aquelas dunas, o sol refletindo na lagoa, pintando o horizonte de laranja. Tava maravilhoso. Uma paz. Nessa hora, uma mulher veio e sentou. Porque, pensa só, eu não sei como tava imaginando você, na sua cabeça. Mas é um ponto turístico. Não tava só nós. Tinha uma galera. Certo? Certo. E a galera sobe na duna pra ver o pôr do sol. Beleza? Beleza. E aí, nessa hora, vem um casal e senta na frente, assim, ó. Na beira da duna. E a galera tava pra trás. E eles sentaram na frente. E sentaram bem na frente da pessoa mais barraqueira do carro que eu tava. Na hora que ela sentou, eu já falei, obrigado, Dja, Jeová, outro nome de Deus, El Shaddai, Alá, Buda, seja lá qual for, o Deus que se acredite. Mas, o que eu acreditava no momento, eu falei, obrigado, você é maravilhoso. Porque essa barraqueira não vai deixar barato. E não deixou. E aí, meu amigo, além de toda essa perfeição da natureza, ainda rolou um barraco. E eu tava agradecendo. Eu falei, olha, meu Deus do céu, eu vou até pagar o dízimo. Eu vou caçar alguma igreja bem pobrinha de garagem e vou pagar 10% do que eu ganhar no show do Vila aqui. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Vai dar R$3,00. Eu não vou dar R$3,00 numa igreja. Retiro aqui, né. Bater na madeira, vou voltar atrás. Mas, olha, muito obrigado mesmo, viu. Nossa Senhora. Que cena maravilhosa. Porque aí começou um bate-boca. E aí eu falei, meu Deus, se elas começarem a rolar nessa areia, aí não vai ter jeito não. Eu vou rodar aqui. Eu vou baixar a gira. Não sei qual é o nome daquela rodagem que tem no evangélico, que ele começa a rodar. Eu falei, eu vou ter que rodar aqui. Mas não saiu. Infelizmente, nem tudo é perfeito também, né. Ficou só ali no bate-boca, jogo rápido. Mas ficou ela xingando aqui, a mulher xingando ali. E eu me deliciando. E nisso, o sol abaixando. A pessoa bateu palma pro sol. Eu me recuso. Porque eu acho que o sol não vai ouvir. Entendeu? Até entendo o sentido. Na verdade, eu não entendo. Pra que bater palma pro sol? Porque ele vai baixar de qualquer jeito. É a função dele. Se bem que também, quando eu faço minha função de comediante, as pessoas batem palma. Também tô fazendo minha função. Agora eu já tô até arrependido de não ter batido palma pro sol. Olha aí que coisa. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade. E começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí, meus camaradas. Tava começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 20, será? Eu acho que é dia 20 de agosto de 2023. E começa agora o episódio sobre o show número 300 e pouco. Que acabou de acontecer lá no Gastro Comedy em Jandira. E foi bem legal o show, hein, mano? Inclusive, eu queria até pedir desculpa aí pra vocês que teve dois começos, né, esse episódio. Porque teve o começo que vocês já ouviram e agora é como se tivesse começado de novo. Porque eu acho muito difícil começar a falar do nada sem falar que eu tô começando o podcast. Você entendeu? Então, na minha cabeça, eu esqueci que eu já gravei. E aí acabou saindo de novo, né? Mas, desculpa, tá bom? Então, no próximo, pula essa introdução. E aí você, entendeu? Ficamos kits aí, tá bom? Então, vamos logo. Vamos falar aí sobre o show número 300 e pouco que aconteceu agora. E foi bem legal voltar a fazer show depois de 10 dias parado. Eu fiquei 10 dias de férias, né? Eu fui viajar lá pro Maranhão. Inclusive, os primeiros trechos desse podcast são sobre a viagem. E aí eu fiquei sem fazer show. Uma cota. E aí voltei hoje. Esse show, ele apareceu ontem à noite. E fiquei bem feliz. Porque eu não tinha. Minha agenda agora tem o show terça-feira agora, dia 22. Peraí, hoje é dia 19, então. Se terça é 22, hoje é sábado é 19. Mas, enfim, se tem show lá, tem o show dia 22 no Vila. E não tinha mais nada. O próximo é 23 de setembro. Entendeu? Então, porra, ia ficar uma cota sem fazer show. E aí ontem à noite o Dinho mandou mensagem se eu queria fazer esse rolê de levar ele lá pra Jandira e fazer, né? E foi muito legal. Porque como é sabadão, tá de boa, né? Médio horário e também só tinha eu. O Dinho falou, mano, faz quanto você quiser. Você vai fazer uns 20. Aí eu fiz, mano, 20 minutos. E foi bem legal. Contando com o Oba, né? Deu 20 minutos e foi bem legal. Assim, eu acabei de ouvir o áudio. Não terminei de ver o áudio inteiro. Porque, senão, não ia conseguir gravar o podcast. Eu quero gravar voltando, né? Então eu tive que parar no meio. Mas foi bem legal. E aí eu... É muito bom. Já falei isso aqui. Mas eu vou falar de novo. A emoção de testar a piada nova é bem gostosinho. E outra coisa também que aconteceu. Eu indo pro show... Eu vou tentar fazer isso sempre. Sempre que eu for sozinho, pelo menos. Ouvi o áudio do show a caminho do show. De novo. Ouvi o último show ou um show qualquer. Eu ouvi o penúltimo show, que foi o que eu fiz lá em Sorocaba, que foi bem bom. E aí eu fui ouvindo ele. E aí no caminho, ouvindo e decorando a ordem e tudo, eu pensei em mais uma piada. E eu testei e deu certo. Que é aquela do... Ah, da Red 30 metros, sabe? Então, eu agora falei assim, né? Falei... Franca tupiri e doze infração. Foi o sabor daquele pastel. Então, eu acho que ficou legal. As pessoas deram bastante risada. Então, a piada que eu fiz no Carruílio, deu certo. Qual que foi? A outra? Mano, eu fiz uma piada nova. Ah, essa piada eu vou até contar aqui. Porque... Acho que eu vou postar amanhã, mas vocês vão ouvir aqui primeiro. Em primeira mão. Que é uma piada que eu fiz sobre o Neymar. Porque estão dando muita ênfase no dinheiro que o Neymar vai ganhar, né? Só que... É, eu vou contar a história pra você que tá numa caverna. O Neymar foi vendido, né? Foi comprado, na verdade. Se ele foi vendido, ele foi comprado. Mas, enfim, ele foi comprado por um time árabe. E aí, ele vai ter o terceiro maior salário do mundo, né? Que ele perde pro Cristiano Ronaldo e pro Benzema. E vai ganhar muito dinheiro lá. E os dois... Inclusive, o Cristiano Ronaldo e o Benzema já estão na Arábia. Já era da Arábia. E o Neymar chegou lá agora. E aí, ele vai ganhar muito dinheiro. Mas, muito dinheiro mesmo. Mano, a notícia que eu vi falava que se somasse todos os rendimentos dele, dividisse pelo tempo do contrato que ele vai trabalhar lá, né? Dava 2.3 milhões por dia. Mano, tem noção? 2.3 milhões de reais por dia. É muita grana. Nossa Senhora. E aí, já fizeram um monte de piada sobre isso. Só que aí, eu li a matéria inteira. E, além da grana... O outro... Caralho, eu já estou com sono na porra. Não sei o que aconteceu. Um outro benefício também. Não é meio um benefício, né? Se você for ver. Pro Neymar, eu acho que isso é até um malefício, viu? Mas, enfim... Um dos benefícios é que ele pode morar junto com a namorada sem estar casado. E lá na Arábia, não pode. Lá é apedrejamento, cortação da cabeça e tudo. Porque eles gostam de separar a cabeça dos outros. Mas a cabeça deles é bem fechada, né? Então, não pode. Mas, porra. Porra, Alá. Olha lá. Alá, Rua que barra, né? Olha lá. É o Menino Ney, né? É o Menino Ney. Vocês pensaram isso? Você falou... Se Alá estivesse vivo... Você acha? Tudo bem é o Zezinho, que é funileiro. Tudo bem. Pra ele morar junto com a mulher, ele tem que casar. Agora, o Menino Ney, vamos abrir uma exceção, né? E aí, realmente, abrir essa exceção, ele vai poder morar com a Bruna Biancardi sem ser casado. Ai, ai. É bom também que se ele encontrar a Nájila lá, não dá nada, né? Porque lá os pessoal não... Não, eu não vou nem entrar nessa seara aí. Porque, realmente, depois que eu falei, me arrependi de ter falado isso, né? Mas, também, não me cancele. Cancele a Arábia. É lá que as moedas não têm vez. Entendeu? Então, não me cancele. Cancele o islamismo, tá bom? Saiba não matar o mensageiro. Tá bom? Eu só vim aqui trazer pra vocês o que é a realidade lá. Então, desculpa aí por trazer essa realidade na cara de vocês. Mas, enfim, a minha piada é essa. Eu falei, o Neymar, um dos benefícios, né? É que ele vai poder mudar a regra pra que ele possa morar lá com a namorada sem ser casado. E isso, sim, eu acho foda. O dinheiro é o terceiro maior do mundo. Agora, que mudou a lei islâmica pra receber ele, só ele mesmo. E a minha piada que eu falei foi assim, mano, eu achei do caralho. A moral que o Neymar tem, mano. Porque, pô, eu sabia que ele achava brecha na Receita Federal. Agora, brecha no Alcorão? Então, essa é a piada. E deu bom, deu bom. Eu acho que eu tenho que tirar alguns cacos e melhorar ela. Mas, como eu não tenho... Como eu não tenho nenhum compromisso com a qualidade, já gravei lá hoje o fundo do gastrocomedia legal. Se marcar, eu posto ela amanhã mesmo, porque tá em alta, né? Chegou hoje o Neymar lá. Achei engraçado que ele foi com um crucifixo gigante de diamante. E os caras lá não... Não é muito fã de Jesus, né? Também... Acho que também eles não ligam, não. Viu? É... Tinha um pessoal meio que fazendo isso. Ah, na matéria tava Neymar. Chega a... A Arábia com um crucifixo enorme cravejado de diamantes. Como se fosse uma afronta, né? É... Na matéria tava falando como se fosse uma afronta. Mas... Os muçulmanos não ligam não pra Jesus. Não é que não liga. Eles não... Não tem bronca. Eles tem bronca de judeu. E judeu não acredita em Jesus, né? Judeu é da época que Deus era malvadão. E... Sabe o que tava... Não... Não tava pensando nada não. Deixa pra lá. Vamos... Seguir. Vamos seguir. Viagem aqui, ó. É... Eu... Isso eu queria falar. Mas eu não sei nem pra onde que eu vou disso. Aí, cara. Vou parar aqui, né? Nossa senhora. Quase que o cara... Bateu atrás de mim num farol vermelho. É... Eu anotei... Eu anotei uma ideia, assim. É... Falar no podcast. Trocar pista... Por... Pista de correr. Por pista de corrida. E eu não faço ideia. O que eu pensei. Que pra mim fazia muito sentido. Quando eu anotei, eu falei... Não. Eu vou anotar isso aqui. Mas só por anotar. Pô... Uma coisa genial dessa. Eu não vou esquecer. Então eu vou anotar só um... Um tópico. Que aí quando eu ler, eu vou lembrar. E aí eu li e não faço a menor ideia do que eu quis dizer com isso. Eu fui vendo as anotações antigas. Porque às vezes eu anoto e falo assim... Ah, falar isso no podcast. Aí eu fui ver. Aí tá isso lá. Então... Você vê, né? Como que é a vida aí. Ah, deixa eu contar pra vocês. Fofoca, hein? Vou dar uma fofoca pra vocês. É... Quando eu tava... Mas essa fofoca vai ser bem frustrante. Por quê? Porque eu sou fofoqueiro, né? Eu gosto de fofoca. Aí... Hoje na hora que eu tava saindo pra... Vou até falar baixo. Quando a fofoca é boa, a gente abaixa o volume do... Do... Da voz. Mesmo não tendo ninguém dentro do carro, né? Mas vai vendo. Eu tava... Eu fui me arrumar, né? Eu assisti um filme hoje. Vou falar também desse filme aí. Eu assisti um filme hoje. Qual que era, né, amor? Era... Caralho. Peraí. Como que era? Era de um... Era... É... Ah... Felicidade para amadores. Para iniciantes. Felicidade para iniciantes. Depois eu falo desse filme aí. Que na verdade não tem muito o que falar, não. Foi um filme bem... É... Se bem que é uma comédia romântica um pouco diferente essa. Eu até que gostei. Mas... Não tem muito o que falar, não. Mas enfim. Eu tava assistindo filme com a minha esposa. E aí deu a hora de eu me arrumar pro show. Aí na hora que eu fui chegar no meu quarto. É... A janela do quarto. Ela tava aberta. A parte de ferro. E aí aquele vidro... Sabe aquele vidro embaçado? Jateado? É assim, né, o vidro. Não dá pra você ver lá fora. Mas a luz passa ainda. Ele é translúcido. Então... Eu... Eu vi... Giroflex. E parecia estar no condomínio vizinho. E aí eu abri, né? Não sou de ferro. Aí quando eu abri... Tinha quatro viaturas da GCM. E uma ambulância. E aí depois chegou mais uma... Tinha mais uma da... Da PM. E chegou mais uma. Então tinha, mano, sete viaturas no prédio do lado. E uma... E uma ambulância. E aí... Sabe o que aconteceu? Se souber me conta nos comentários. Porque eu não sei. Eu tive que sair pro show. E tô na dúvida ainda, né? Não sei o que aconteceu. E... E também não sei o que que faz tanto polícia. Porque... Os caras chegavam. Aí falavam. E aí? O que que tá acontecendo? Aí os caras falavam. Ah! É... Ameaça de bomba no... No... Quinta do... Da cerejeira. Aí os policiais falavam. Mano, mas quem... Quem é o retardado que ia pôr uma bomba num... Num prédio desse? Porque é o que? É islamista não. É... Extremista... Da... Do... Morador de casa? Que não quer saber de prédio? Porque... Quem que mora aí? Que justifique... Explodir, entendeu? Eu não sei se era isso também. Provavelmente não era nada disso. Mas... É... É... Eu fiquei pensando isso, sabia? Eu fiquei olhando os policiais. Falei... O que será que eles falam? Porque eles chegam. Aí falam. E eles estavam lá. Tipo uma rodinha assim, ó. Conversando. Eu acho que eles já não estavam nem falando mais do caso. Estavam falando de futebol. A gente estava falando do Neymar. Falei assim. Viu Neymar, rapaz? O Neymar achou uma brecha no Corão. É... Não sei o que. Então... Entendeu? E eu não sei o que aconteceu. Mas eu vou... Ver se eu acho. É... Eu fico muito triste. Quando eu vejo... Uma... Fofoca. Aí eu vou na página... Acontece em Cajamar, por exemplo. E aí não tem lá. Aí eu falei... Porra. Aí você vai ver a página Acontece em Cajamar. Tô puto também com essa página aí. Na página é Acontece em Cajamar. Aí você vai ver que tem meme lá da Austrália. Cachorro esconde, rasga no sofá e reação viraliza. Falei, meu amigo, se não for em Cajamar não, você é arrombado. Eu quero saber da sofoca daqui. Quero lá saber do incêndio do Havaí. Inclusive, vocês viram isso? Tem isso, hein? Eu vi que... Que pegou fogo. Uma... Eu vi uma entrevista da mina. Que ela... Viu o foguinho assim. Pegou a mangueirinha. Foguinho no quintal dela. Pegou a mangueirinha de jardim. E foi tentar apagar. Aí ela foi a primeira... Uma das primeiras chamadas. Aos bombeiros. E aí os bombeiros foram lá. Tacaram mais uma aguinha. E falou... Beleza, tá controlado. Dez horas da manhã. Aí dali a pouco, meu amigo. Queimou foi a cidade inteira. Falou, controlado seu cu. As pessoas falaram pros bombeiros. Falou, seu bombeiro. Você não serve nem pra... Ser assistente de palco da Eliana. Viu, seu incompetente. Você não consegue nem apagar o fogo da Narcisa Taboringuete. Não sei se aconteceu isso, mas... É... Cês viram que foda? Modó, né, mano? E... Mas não é na... É, quer dizer... Isso não tem nenhuma... É... Importância, né? Mas... Não é na parte do Havaí que eu fui. Lá acho que são três ilhas. E parece que pegou fogo na... Na cidade lá da ilha de Maui. E eu fui pra... Ai, ai. Caralho, tô com muito sono. Desculpa aí pra você ter tanto de... De... Coisa, mas... É... É isso. Eu vou tentar achar aqui qual é a... Qual que foi o... O caos de ter tanta viatura. E eu aviso vocês, tá bom? É... É isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Desculpa aí. Esse episódio ficou bem bosta, né? É pra não fugir também do... Né? Se a pessoa faça um bom... Faça um bom, vocês vão deixar de me seguir. Tá bom? É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, e aí? É... Voltei, mano. Porque... Eu descobri o que que era fofoca. E... Infelizmente... Não era nada de bom, não. Se bem que também... É... Nada de bom... Leva seis viaturas e uma ambulância pro condomínio de ninguém, né? A não ser que seja uma... Confraternização da PM ou aquelas crianças que fazem aniversário e é fã da polícia. E aí os polícias vão lá pra animar, né? Animar não, pra agradar a criança. Mas, infelizmente, não era nada disso, mano. E que bagulho zoado, hein, mano? O que aconteceu? E aí... Eu... Ah, eu vim contar porque é uma que vocês também são curiosos e fofoqueiros, que eu sei. Mas, eu falei de um jeito que eu não esperava que fosse tão ruim quanto foi. Então, sem eu falar aqui o que aconteceu, talvez eu tenha tratado um assunto tão ruim de forma aleviana. E aí... É... Imagina, no futuro... Nem pensando no futuro, ninguém ouve, né? Mas, mesmo assim, eu achei que... É... Como eu não sabia o que era, quando eu gravei o outro trecho... Eu... Acabei... Sendo... Leviando com um bagulho muito foda e eu tava... Achei que era melhor vir falar aqui e contar pra vocês o que aconteceu ontem. Até... Dormi mal, mano. De ficar pensando, imaginando o que... Mano, que bagulho pesado. Eu vou contar pra vocês. O... O que acontece? Um cara que tinha arma em casa, que morava no condomínio vizinho aqui, é... Atirou acidentalmente na mulher dele, né? E... E aí ele foi pra casa do vizinho, desesperado. E contou, né? E falou... Puta, eu tô... Mano, eu atirei na minha mina, sem... Na minha esposa, sem querer e tal. O cara falou, calma, 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 né? Vai... Vai tá tudo certo, não sei o que. Aí o cara... Pô, eu fiquei desesperado e tal. E o cara voltou pra casa. E... E se matou. Porque não... Imagina só. Mano, eu fiquei... Fiquei mal, hein, mano? De imaginar isso. E... E eu sempre termino falando nada de armas. Use camisinha e volto na próxima. Que é a frase do Raimundos. E aí, mais uma vez, ó. Mano, nada de bom sai. Nada de bom sai de você ter uma arma. É um... Não faz sentido. Você comprar, gastar dinheiro, fazer um curso e comprar uma coisa, uma máquina que serve pra matar. Você tem noção do contrassenso que é isso? Aí você, ah, mas é pra proteger. Mano, a maioria das mortes nos Estados Unidos por arma de fogo cadastrada é acidental. E aí, nego... Mano, pra que você quer uma arma? É pra defender o meu patrimônio. Você acha que esse cara... Pra começar... Mano, apartamento... Quem que vai... Tem 235 apartamentos. Quem que vai invadir o meu? E mesmo que invadir... Esse cara, você acha que ele preferia que roubasse todos os bens dele? Ou ele ter dado um tiro na mulher dele e depois se matado? Olha que bagulho foda, mano. E o pior, mano. Tinha uma criança de 5 anos. Que tava em casa e viu o pai matando a mãe e depois se matando. Imagina a cabeça dessa criança. Caralho, que bagulho foda, hein, mano. Nossa, eu... Eu ficava... Eu tentava não lembrar, mas eu ficava dormindo... Eu ia dormir e ficava pensando. Caralho, que bagulho foda. E aí... É, não sei, né. Não sei nem por que eu tô falando disso. Mas é porque eu acho que eu precisava falar, né. Tava com vontade de falar. Mas é isso, então. Mais uma vez, né. Nada de armas. Use camisinha e volte no próximo. Valeu.